Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão. Eu conheço eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que que ela aparece bem nas pesquisas? Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela. O SBT é do Lobão. A Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo na televisão. Lula lá É a gente junto Lula lá Valeu a espera Lula lá Eu me dei o voto Pra fazer Brilhar na paz Será que os seus candidatos sabem cantar o hino nacional? O hino nacional Eu canto Mas eu não tenho letra de cabeça O viro dos piranga Mas esprácida De um povo herói De um braço respondente E o céu da liberdade Raios fígidos Brilhou no sol da pátria Nesse instante Seu senhor Dei só igualdade Conseguimos conquistar Um braço forte Entrou o seio Ó liberdade Renasci com o nosso Freio pra nossa morte Vem pátria amada E dorotrada Salve, salve Dos filhos deste Sozinhos Mais gentios Pátria amada Brasil Vem pátria amada 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 Vem pátria amada